4x0, esperava esse resultado? Olha, a gente sempre espera ganhar, né? Claro que 4x0 foi um placar elástico, mas não diz o que foi o jogo, né? Um time deles realmente pagou bem caro essa derrota, um time pegador, voluntarioso, mas a gente soube, né, no primeiro tempo sempre ganhando 1x0, eles tiveram a chance ali com o pênalti, não empataram. Segundo tempo a gente acertou a equipe, tivemos mais tranquilidade, com um toque de bola conseguimos me envolver e realmente chegaram no resultado bom que foi de 4x0. E o Lele, marcou 3 golaços, você esperava que ia ser tudo isso? Não, o Lele é um grande jogador, né, todo mundo sabe, é um dos grandes jogadores que tem aqui em Tijucas, é um craque, então o craque a gente sempre espera uma coisa diferente, é um cara, a bola parada dele é bem diferente, é um cara que sabe se fizer uma falta perto da área, a chance de gol é 90%. Então assim, um craque a gente sempre espera dele o melhor, e ele, ainda bem que nesses dois jogos ele vem, né, ele vem apresentando um bom futebol, espero que ele tenha muita sorte esse ano para ajudar a União a chegar ao título. É importante essa vitória para a liderança? É muito importante, né, acho que começar ganhando, né, segunda partida, segunda vitória, então é um campeonato difícil, a fórmula agora é diferente, né, não tem mais ir de volta, então todos os jogos são jogos decisivos, então com certeza é muito importante, e agora o nosso próximo compromisso é contra o destaque, nós temos que tentar mais uma vitória para dar uma tranquilizada. Música Música